Galo, 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 na cabeça. Galo, 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 na cabeça. A sexta-feira foi de trabalho, de recuperação física para os jogadores do Atlético. Eles agora procuram esquecer a Copa Sul-Americana e voltar o foco para o Campeonato Brasileiro. O time enfrenta o Fluminense aqui mesmo no Rio de Janeiro, no domingo. De manhã, os titulares fizeram um treino regenerativo na piscina do hotel. A tarde chegou a vez dos outros sete jogadores. Eles deram uma corrida na praia e depois fizeram um trabalho físico. O objetivo agora é conquistar uma vitória diante do Fluminense. Sem dúvida, até mesmo porque a competição é totalmente diferente. Botafogo ficou para trás, Sul-Americana. Agora a gente volta o foco somente para o Campeonato Brasileiro. E a gente precisa de vencer para estar saindo o mais rápido possível dessa situação, que é uma situação muito incômoda para nós. O time faz o último treino antes do jogo no Maracanã, na manhã deste sábado no CT do Grupo Sendas. Sônia Mineiro para a TV Galo. Galo, 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 galo A CIDADE NO BRASIL